Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de Eurotrack Simulator 2. Vamos aqui continuar o jogo. Iremos aqui fazer mais uma entregazinha neste segundo episódio. Vamos ver se tínhamos ficado aqui com alguma entrega pendente. Não me parece... Ah pois, tínhamos feito a entrega aqui. Não sei se se lembram que tínhamos feito a entrega aqui, aquela entrega do episódio passado. Por isso, vamos lá ver aqui... O que é que há aqui para... de entregas. Nós estamos aqui... E vamos à entrega que nos dá mais dinheiro, não é? Ora, esta entrega supostamente é esta. Só que nós temos que ir sempre ali à frente. Temos sempre que vir aqui... Para a entrega aparecer, exatamente. Aqui está ela, aquela que selecionámos para o GPS. Agora sim, já podemos ir lá e buscá-la. Vamos fazer mais para trás, até lá o fundo. Ok, já... Já acoplámos, e agora vamos embora, seguir com a nossa entrega. Vamos lá, vamos lá. Esta carga é uma das cargas que vem com os mods, e é bem pesada, esta carga é mais pesada do que o normal, isto é que o nosso caminhão ali na subida já se estava a borrar todo. Pronto, vamos embora, olha que está a começar a chover, já ligar aqui os limpa-parabrisas, vou dar aqui os mínimos, só para termos um pouco de luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa, passa lá, que é para ultrapassar estes. É um Volkswagen Touareg. Este trailer está um bocado de esquisito. Isto não faz mal. É, não me digam que vou-me fazer. Olha este gajo é maluco. Então agora o que eu ia passar é que ele se mete para aqui. A gente já te passa. Aqui há obras. Vamos lá. 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 O nosso caminhão com esta carga, nas subidas, perde o embalo, mas depois chega aqui nas retas e quando esta der um pouco a descer, ele ganha aqui um bocado de velocidade. Aí, agora a subir isto, talvez chegou bem, dois, dois, vai lá, já está. Nem se esforçou muito. Não sei se estão a ver ali em baixo no GPS, sempre letras a passar em rodapé. Aquilo são os outros, a equipa que está a trabalhar comigo, não é? À medida que eles vão também fazendo as entregas, vão ganhando dinheiro, não é? Por isso é que quantos mais tivermos, mais dinheiro ganhamos, como é óbvio. Vamos lá aqui passar estes. Isto está aqui um temporal. Está aqui um temporal desgraçado. Agora, mais uma receitazinha. 1500€. Depois há alguns modos que acontece isto. Este mod, se calhar, não é 100% compatível com esta versão do jogo. Por isso é que ele estava ali muito bem, depois de repente mudou ali e ficou ali com uma cor esquisita. Isto também, com os modos, claro que acontece isto, porque não são coisas oficiais do jogo, não é? Eu, por acaso, já há muito tempo que não vou à procura de modos novos. Se calhar, para o próximo episódio, se eu encontrar alguns modos novos, se calhar testo-os e depois trago aqui em vídeo para vocês verem. Se vocês acharem boa ideia, depois refiram aí nos comentários, se gostavam de ver modos novos, para eu ver se há alguns modos novos. Olha, estás com sono. Temos que ir dormir. Temos que descansar, a seguir a esta entrega temos que ir descansar. Já batemos ali, lá atrás, um bocadinho, mas ninguém viu, vamos embora. Agora chegámos a Lilo. E se ela já abriu, vamos embora. Temos que ir para aqui, para a esquerda. Como é que é amigo? Passas ou deixas passar? Espetáculo. Epa, muito obrigado meu. Deixo de pago que eu não tenho trocos. Agora aqui, direita. Sinal abriu, estava à minha espera. Pronto, estamos quase, quase, quase a chegar ao destino, que é já aqui. Vamos desligar tudo, como deve ser. Está feito. Bem, agora vamos descansar. Vamos ver o que é que há aqui próximo. Está ali. Nós temos aqui uma pousada perto. Tinhas de ficar vermelho agora, pá. Estás bem cheio da zona. Olha, mais carros que não tínhamos visto ainda. Olha lá uma Renault lá atrás. Olha, vamos desbloquear aqui o... Este stand da Scania. Ainda não estava desbloqueado aquele stand. Vou dar a volta à rotunda. Eu acho que temos aqui... Acho que é para aqui. É, a gente também pode dormir aqui. Se estiver aqui em estacionamentos... Exatamente, tem ali. Também dá para descansar. Olha como é que ficou estacionado. É, quase. Ficou quase bom. Estão não é preciso ser tão perfeito. Está bom. Ah, ainda não. Tínhamos falado aqui do nome da minha companhia, que é Express Delivery. Está ali. E pronto. Vamos lá descansar. Mais uma. Isto dá para dar três enters. Vamos para o terceiro. Pronto. E já voltou a chover. Já voltou a chover. Bem, se calhar vamos fazer mais uma entrega. Vamos ver o que é que há para aqui. Agora nós estamos aqui. O que é que há aqui perto? Tubagens de gás. Vamos fazer uma entrega de tubagens de gás. Vamos lá para dentro. Isto são 20h43 ou 8h43 da noite, não é? Como preferirem. Não vai ninguém. Vamos embora. Ah, e esta está aqui dentro. Neste localzinho aqui que é apertado. A ver se a gente entra aqui sem bater. Para ver se conseguimos. Exatamente. Está aqui dentro. É este aqui. Já está. Vamos embora. Tantos carros aqui a estrovar. Mas a gente consegue passar. Esta entrada aqui é muito estreitinho. Estes gás podiam alargar isto um bocadinho mais. Não vem ninguém, não vem ninguém. Good to go. A rotunda é toda nossa. Não vem cá ninguém. E aí. . . . . Fogo amigo, devias ter me deixado meter. Temos filho aqui para a esquerda. Vamos embora. Vamos lá. 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 Isto é um temporal daqueles, até está a trovoada. A CIDADE NO BRASIL E se calhar aqui o que podíamos fazer, nós estamos com 2.700.000 euros, não é? E mais uns trocos que ali estão. Será que quando chegássemos aos 3 milhões, que tal comprarmos uma nova frota? O que é que acham? Olha, comprávamos uma garagem e uma nova frota, contratávamos novos colaboradores e mais uma garagem, acho que 3 milhões de euros deve chegar para tudo, ao menos para começar chega. Era uma ideia, se quiserem ver isso... E aí 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 Ainda temos muito gasol e não vale a pena estar ali a parar... Bem isto em França é só portagens, já aparece Portugal... Agora passamos por uma e vamos passar por outra ali mais à frente... Como é que estamos aqui de trânsito? Não vai ninguém, não vai ninguém... Vamos embora... Vamos embora... Cá está, mais uma portagem... Ah, mas é mesmo para estas... Descusamos estar ali a desviar para a passagem dos pés... Mais pesados... Isto vai dar ao mesmo... 8 euros... Os gachos esticam-se... 8 euros uma portagem... Bem está a deserta, não está ninguém na estrada... Temos a estrada por nossa conta... Vamos dar aqui de máximos... É isso... Para vermos melhor... Não vem ninguém... Esta escura... Ai... 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 Ficou muita velocidade ali... Pronto... Este gacho apanha aqui uma descida com este pés... Pronto... Embala logo... Depois para travar... É que com este pés... Travar logo com este pés todo... Também não vai travar logo... Tanque, além... Ningguém... Vamos impulsar... Olha, deixa eu tirar um cartão de tuning para tirar os máximos. Eu já precisava de um motor mais forte neste caminhão. Só que isto, enquanto não passarmos de nível, enquanto não subirmos de nível, neste momento contou no 21, enquanto não subir para o 22, isto não desbloqueia. Eu acho que neste momento não tenho nada para comprar que possa fazer a pegreia deste caminhão. É mesmo preciso passar de nível para desbloquear mais coisas. Vamos para o máximo agora, que o outro já se foi embora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a chuva não para... arma, fogo, e aí está a tal música chata, a dizer que estamos a ficar sem tempo para fazer esta entrega, vamos dar aqui um bocadinho mais de gás, mas já não falta muito. Fala que não tem aqui ninguém, senão... Acho que parece que dá uma parada... Essa aqui foi tramada... Vou mexer aqui um bocadinho, só para ver aqui melhor a carga... Já está a ver, vamos continuar... Vamos para Paris... Já está a ver... 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 Vai ter nos alíduro... Num gradamento que ali está... Porque o outro lado não faz mal. Esta entrega foi longa. Para onde é que tem a entrada disto? É aqui. Finalmente chegamos ao destino. Aqui está o sítio para estacionar. Gravar, ligar as luzes. Ligar o motor. Eita, feito! Isto mal, mais duas, três entregas e passamos de nível. E pronto pessoal, vamos ficar por aqui com este episódio, ok? Digam-me depois nos comentários se gostaram da ideia de eu ir à procura de novos modos. A ver se há novos modos para eu acrescentar aqui ao jogo para vos mostrar. E também aquela ideia de construirmos uma frota, comprarmos uma garagem e os respectivos caminhões e colaboradores quando chegamos aos 3 milhões de euros, ok? Deixem lá nos comentários se vocês querem ver, se acham boa ideia fazermos isso. E pronto pessoal, vamos ficar por aqui, fiquem bem, partilhem o vídeo se gostaram do vídeo metam gosto, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e é isso. Fiquem bem e fui! Fiquem bem e fui!